Você também anda aqui, Gaits? Eu ando, ando. É sendo? Um vídeo? Sim, está sendo. A gente tem dois, mas ela caiu, daí tem medo, agora não vai mais. Deixa eu ser a ponta para a ponta. Ah, beleza. A tua é particular? A tua é de... É uma empresa também, mas eu sou autônomo. Ah tá, tu faz o teu... Ah, beleza, claro.